Lula da Silva e o Presidente da República Popular da China e o Presidente da República Popular da China Presidente Xi Jinping, Presidente da China para celebrar o cinquentenário estratégico de nossa relação antiga Há 40 anos teve início o projeto satélite fino brasileiro de recursos Neste momento O Presidente da China O Presidente da China